Olá, para você que nos acompanha, hoje a gente fala sobre as inscrições que já estão abertas para o Encontros Amazônicos, esse encontro que já é um preparativo para a COP30. Quem vai dar mais informações sobre essas inscrições é a Secretária de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Janjá, que seja muito bem-vinda. Conta pra gente como é que faz para participar desse encontro. Boa tarde, então a gente está rodando nos grupos, pela internet, nos sites, um link de inscrição para quem queira participar desse momento, dos Encontros Amazônicos, que é um evento pré-COP30, já temos um ano já de preparação e aí já vai ocorrer o primeiro encontro aqui, que é justamente muito mais voltado para a sociedade civil, com o apoio do governo e outras instituições, que já é para a gente começar a sistematizar as demandas das comunidades indígenas, dos povos tradicionais, da questão ambiental, das mudanças climáticas, que é o momento que a gente vai estar aqui conversando, dialogando de forma conjunta. O que está sendo preparado de programação para esse grande encontro? Então, vai ter várias delegações, como eu falei, vai ter uma delegação da Guiana Francesa, vai ter uma delegação do Suriname e dentro deles vai estar composta também por comunidades tradicionais e populações indígenas desses dois países e aqui do estado do Amapá também, que vai estar participando, vai ser painéis, vai ser mesa redonda, vai ter debates, palestras que vão estar sendo, que vai estar ocorrendo aqui no Museu Sacaca. Importante, né, secretária, destacar essa conversa sobre a Amazônia, sobre como os povos interagem também com o meio ambiente. Com certeza, como a gente sempre fala, não tem como se falar da Amazônia se a gente não falar também, enquanto populações da região amazônica, aqui do estado do Amapá também, comunidades indígenas, populações tradicionais. Discutir a melhor forma de como lidar com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, tudo isso que envolve as comunidades que vivem aqui na região amazônica, que mais se sentem afetadas, que estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Vamos fazer aquele convite, né, para quem está em casa, para participar e fazer essa inscrição? Com certeza, vamos lá, vocês que queiram, que são da pauta das mudanças climáticas, das populações tradicionais, das populações indígenas, que queiram participar, que possam vir e contribuir conosco nesses dias que vai estar ocorrendo aqui no Museu Sacaca, esse lindo encontro que é o Encontro Amazônico. Tá certo, obrigada, secretária, pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio.